Esse canteio a favor da equipe do Goianiense, Nathanael no levantamento, segundo a trave, a bola vai passando! Gol do Dragão! É de Pereira, camisa 5! Uma colherada com nojo do Nathanael, levantamento perfeito, o Pereira subiu bem demais, mas na hora da cabeçada teve desvio e desviou justamente no camisa número 70 da equipe do Bahia e o Matheus Bahia colocou pra dentro, na tabelinha, de novo, na inversão. Aí o Daniel, bom passe em profundidade, pode rolar o cruzamento, levantamento do Bahia na grande área, nas mãos do Jean! Aí o Zé Roberto, ganhou no grito, no arremesso manual, Chico enfiou boa bola pro Zé Roberto, cabe o chute, a finalização, a bola vai pra fora! Faz inversão, da direita pra esquerda, com o Nathanael, ameaçou fazer o levantamento na segunda trave! Deu uma ponte aérea! Isso! O quarto colocado! Eu acho que ele ganhou a Série B em 2016 com o Goianiense! Antes eu quero ver esse lance aí, a finalização pra defesa do Jean! Deixa a bola curtinha com o Daniel, levantamento, teve desvio de forma parcial, ainda fica no bate-rebate, a finalização, defesaça do Jean! Olha o lindo Paraíba, se mandou pro câmbio de ataque, escapou bem na marcação, boa bola na grande área, o chute do Rossi no bate-rebate, chute, vai pra fora! E aí é boa, a bola chega até o Chico, bola foi espetada novamente com o Dudu, leva pro fundo, mais uma vez curtinha com o Chico, ergueu a cabeça, vai pro levantamento, buscando o Zé Roberto, toque de cabeça, defesaça do Douglas! Aí a bola foi aberta pelo Ramires, chega até o Nino Paraíba, lado direito, ergueu a cabeça, levantamento, toque! Gol do Bahia! É dele! É do centroavante! É de Gabriel Novaes, camisa 39! Que fatiada perfeita do Nino Paraíba! Cruzamento no meio da área, ele teve tempo de dominar, ergueu a cabeça e falou, toque Gabriel Novaes! É na jaca! Levantamento, passou por todo mundo, não passou pelo Novaes! Cabeceou no contrapé do Jean, pra fazer mais um, pra empatar o jogo! Zé Roberto, já conseguiu o espeto na velocidade do Jean, Anderson dominou, invadiu a grande área, o chute pra defesa do Douglas Friedrich! Pegou firme, duro o Janderson, entrou a pouco! É o Juninho Capixalo! É verdade! Aí o levantamento à frente, bom, passe profundidade, Gabriel Novaes, já vai de uma grande área, pode fazer o cão da marcação, na cara do Hugo, a bola batida, pra defesa do Jean! Aí o Matheus Vargas, camisa número 8, dá aquela respirada, vem pra fazer a cobrança, levantamento, segue na trave, vai passando por todo mundo, tapa pra defesa do Douglas! Outra vez, hein, outra vez, não ganha uma pelo alto!